É que eu já acordei me sentindo boa, tá ligado, foco no filme. Bom, não, essa é a hora que a gente ganha. Sofia? Bora ver, cara. Como vocês não esperavam Que Consag…. Passa os servidos... Eu amo quem ela está. Tchau, tchau. Eu lhe mostrarei Verdade Eu dou um ataque Que Deus te abençoe Eu Scherque O que é isso? 1º block Um aliado foi riado E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau. 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 Tchau.